Hey guys, tudo bom? E aí galera? Hoje eu não sei como que vai ser esse vídeo, mas eu comecei esse vlog porque eu falei que deve ser alguma coisa que eu precise gravar. Não sei o que vai acontecer. É o seguinte, o que tá acontecendo? Só preciso ter um contexto, só pra ter um norte de onde a gente vai. O que acontece? Eu vou pra casa do Gabriel, porque eu não sei que o Gabriel é meu namorado, e ele simplesmente falou que vai ter alguma coisa hoje. Tenho minhas suposições do que pode ser? Talvez, mas eu vou gravar porque eu não sei o que tá acontecendo, só vou e vou. Tá todas minhas coisas prontas, tem até mala pronta. Nossa, não liga meu quarto, tá todo almoçado. Mas é pra enxergar pro Rio, e inclusive esse vídeo já vai estar sendo atrasado, mas provavelmente deve ser algo de Natal. Eu já comprei o presente dele, vai ter o vlog de Natal, então assistam o vlog de Natal quando eu quiser pra vocês verem qual presente eu vou dar pra ele. Inclusive, gente, tá tão lindo. Vou até mostrar pra vocês, pera aí. Olha isso aqui, minha mala tá cheia de coisa. Mas ó, tem coisa que vai chegar hoje, que eu espero que chegue hoje, inclusive tá a caminho. Eu tenho que sair daqui de casa daqui meia hora. Tem que chegar em meia hora. Se vai chegar, eu não sei. Mas vocês vão ter como saber o que é. Uma coisa bem legal que ele queria, eu embalei, gente. É uma namorada de milhões, não tem como. E tem uma outra coisinha, mas tem outras coisas que vão chegar agora, é isso que eu tô falando. Mas enfim, espero muito que o presente chegue. Eu não sei o que ele quer fazer, mas eu vou gravar, porque é uma coisa muito legal, eu acho. Não sei o que é. Mas enfim, então deixa o seu vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal com os amigos. E bora lá pra gente acompanhar essa jornada hoje, como é que vai ser. Eu não sei, eu vou almoçar agora. E isso, tô nervosa. Mas vamos lá. Gente, acabei de chegar, tá muito escuro. Não sei o que aconteceu, acho que não ligaram as luzes. Tô aqui com a minha mala. Como eu falei pra vocês, a gente vai pro Rio amanhã. E eu tô curiosa pra ver o presente, aí ele não me falou nada, mas eu acho que já chegou. O meu nome chegou, vocês acreditam? Estou esperando até duas horas em casa, mas não chegou. Está em rota de entrega. Deve ter chegado agora lá em casa, eu certeza. Mas enfim, vamos subir aqui e mostrar pra vocês. Gente, cheguei na casa do Gabriel. Então, se sabe, é porque a gente acabou de almoçar. A gente almoçou, ele é melhor presente agora. Tô nervosa. Gente, o que acontece? Cheguei aqui na casa do Gabriel. Olha essa daqui da minha coisa, hein? E aí ele me deu um perfume que é tipo, já mostra pra eu sentir o cheiro e tal. Eu senti uma vez o perfume pra nunca mais. Ele caiu no chão e quebrou. Enfim, agora é isso aí, escova no dente. Ele não quer me dar o presente porque eu não vou dar o presente pra ele. Porque eu embrulhei meu presente de Natal. E não tenho, foi, eu não vou assistir dar o presente agora, sendo que tá embrulhado de Natal. E eu não perdi tempo embrulhando aqui, mas não, então ele vai ganhar de Natal. Então ele vai pegar o meu presente. Cadê? Caixou. Ah, cadê? Ah, cadê? É muito grande. Olha aí, uma máscara. Gente, isso aqui é uma máscara. E eu achei que era de gosto, mas era de cabelo. É um pedro, viu? Isso aqui é um shampoo e condicionador que assim, sempre quis. Só que eles são específicos para loiras. Então... Ah, shampoo e condicionador que presente... Eu também acho, ela que pediu. Para! Ele pediu, peraí, vamos entrar numa disputa. Ele pediu um perfume. Ele sabe, gente, eu sabia que era de shampoo, porque eu pedi, ele pediu, eu tô... Enfim, só que ele pediu... Depois que você abre ali, ele tem 20 perfumes. Eu não tenho esse shampoo aqui não, tá, meu filho? Mas é o preço do perfume isso aqui, tá? É, foi caro, só. Você nem sabe o que é isso aqui. Não, eu achei que era de rosto. Ele falou assim, ah, eu peguei um negócio de rosto pra você. Gente, você tem escrito máscara, eu vou lá saber que é de cabelo, máscara... Qual é o cheiro? Ah, tá bom? É de Goldy Berry. Agora tá no teu nariz, boa. E aí, a gente vai pro Rio de Janeiro, ele quer levar isso aqui na mala. Ah, sabe como é? Não, de verdade, como que você coloca isso na mala? Como? Pô, que grande mesmo. Quer mostrar minha produção de perfumes? Abre lá, gente, pra vocês verem, pra vocês querem ir perto. Gente, olha isso aqui. O que que é lá? É verão, né? É inverno e verão. Inverno e verão. Precisa? Precisa? Precisa. Precisa, né, amor? Qual que você mais usa? Esse aqui. Só, né? Não precisa do resto. Não, não precisa. É, cada um... Gente, eu vou falar. Ele comprou recentemente esse, esse... O VIP foi mais ou menos aqui perto, esse também. Gente, foi tudo junto. Ele comprou tudo de uma vez só. O que foi junto? Gente, aqui por dia tem um mini e tem vários de amostrinha. 11 perfumes. Gente, 11 perfumes. E ele quer reclamar do meu shampoo. 11 perfumes. Gabriel, você usa isso todo dia? Não, ué. Você usa um pra 30 anos. Eu uso perfume todo dia, porque eu só encher um... Não vou abrir o olho. Eu tô com sono. Eu acordei, gente, cedo. Porque ela falou que vinha cedo. Aí ela não veio. Ela veio agora. E eu fiquei acordando cedo à toa, beleza? Nem ficou feliz com o shampoo. Não! Mas, gente, eu cheguei aqui faz tempo, tá? Tu aguenta pra ver se o shampoo faz tempo. Ele não quer me dar. Faz meia hora que ela chegou, tá? Meia hora. Faz meia hora. Dá perfume. Não vou dar perfume. Não vou dar. É de Natal. Ah, é outra coisa. Ele comprou outra coisa. Eu não sei o que é. E é isso. Não chegou hoje. Olha o que eu trouxe pra levar, tá? Pensativa eu. Porque não tem como eu levar esse trambolho, entendeu? Pra quem não entendeu, é o shampoo, o condicionador e a máscara. Literalmente para cabelos loiros. Eu sei que meu cabeleireiro usa. Sempre me indicou. Eu nunca comprei. Porque realmente é caro. Gente, é um litro, tá? Um litro de shampoo e condicionador. Não é 20 reais, não é 50, não é 100, não é 200. Não é 300. Um pouquinho mais. É cheiro bom, né? Cheiro. Nossa, é muito bom. E eu trolei ele falando que não era esse shampoo que eu queria. Não, é o problema dela. Eu ia ficar pra mim, então. E o que você fez pra ela? É isso aí. Para de gastar minhas coisas. Isso aqui é pra quê? É pro cabelo, não? É pro cabelo. Não, pra quê? Tipo assim, ó. Você usa o primeiro shampoo, aí a máscara e depois o somador. Eu também sei isso. Obrigada, vizinho. Ah, não. Ela. E você só vai saber o seu detalhe. A vida é injusta. Mas você sabe o que é. Outra coisa... Eu não sei o que é. Ah, não. O perfume do seu. Eu não sei o que é. Então, outra coisa... Não chegou. Como o dele também, a outra coisa não chegou. Pra hoje, mas vai se dar depois do Natal. No caso, só em janeiro mesmo. Agora eu vou arrumar mais minhas coisas. Isso é a volta. Gente, pra mostrar pra vocês que minhas capinhas chegaram. E o Gabriel tá achando brega. Isso aqui. Primeiro que a capinha é transparente e tem brilho. Vocês estão vendo que tem brilho na câmera? Sim, eu comprei e sim, ficou um charme, tá? Eu vou mexer no pessoal do Gabriel. Já peguei os ípens lá que ele me deu. Já coloquei dentro de uns suportinhos pra gente levar pra viagem. Porque eu quero levar os negócios pra viagem, mas não tem como levar um negócio bonito. Aí eu coloquei nos suportinhos. O Gabriel tá bolado, porque é um outro presente que o Gabriel não chegou até agora. Tá tratado desde ontem. Mas eu tô dando a dele, né? Como vocês viram com mais... Não sei falar... Minha... Por que eu não tenho indicação, véi? É, minha unha aqui tava branca. Nossa, que caimbra. E aí eu potei tudo de vermelho. Era pra ser uma unha branca, mas eu esqueci. Foi tudo vermelho aqui mesmo. O shampoo que eu falei tá aqui dentro, tá vendo? Aqui o rosa é o shampoo. E o outro aqui é o condicionador. Aí o de um litro vai ficar aqui, porque é impossível levar. E é isso, o Gabriel. Ele sabe o presente dele, mas só vai ver no Natal. Vai ter que aguentar cinco dias. Eu deixei o presente dia 25. Não, é dia 24 que você tá aqui. Dia 25. Não, dia 24. Mas quem deu o presente sou eu. Eu pego pra tua mala. O Gabriel tá arrumando a mala agora. Gente, eu arrumei minha mala três dias atrás. Ele arruma, jura, em dez minutos? É, eu já... Não sei como, mas já acabou já. Mas, gente, eu não podia deixar de viajar sem mostrar pra vocês o outro presente do Gabriel, que ele comprou pra mim que chegou. Que é o quê? Primeiro que, assim, era pra chegar dia 19. Hoje é dia 21. Atrasou dois dias, não sei por quê. Mas acabou de chegar. A gente vai sair pra viajar agora, que são dez horas. Acabou de chegar dez horas da manhã. Enfim, que eu tô até aqui no PC já. Por quê? Pra quê? É que, assim, eu não conto isso em vídeo. Aí, gente, o meu teclado, ele vê. Quando ele fica em casa comigo, ele vê o tanto que eu sofro quebrando o meu teclado pra funcionar. Porque todas as teclas não funcionam. Eu tenho que, juro, esmurrar meu teclado pra alguma tecla sair. Então, olha isso aqui. Olha que coisa perfeita. Tô até jogando aqui pra eu testar. Porque os únicos e últimos momentos que eu vou conseguir usar tem que ser ano que vem, quando eu voltar pra casa. Mas, olha isso aqui. Daqui é o dele. Gente, não. E aqui você consegue trocar a cor e tal. Você tá vendo? Aqui tá meio claro. Não sei se eu tô conseguindo ver. Mas, enfim. Eu vou deixar branquinho. Ai, olha que perfeição. E aí, só mostrar pra vocês essa novidade que era outra coisa de filha me dá. Mas eu consegui mostrar antes que eu não tinha chegado. E agora eu vou usar aqui, jogando no teclado de novo. Ele é muito lindo. Eu tô apaixonada. Ele é mais compacto. O meu parece um trambolho. Nossa senhora. Eu tô apaixonada pra ele. Ele é muito lindo, real. As outras cozinhas que eu falei que não tinha chegado, já chegou. Vou dar tudo pra ele no Natal. Então, vocês têm que aguardar o próximo vlog. Então, deixa eu começar aqui. Já começou a minha partida. Adorei meu teclado. Vou deixar tudo agora. Eu adoro. E é isso. Vou acabar o vlog pra vocês aqui. Se vocês quiserem ver qual que é o presente que o Gabriel escolheu do Natal dele, vejam depois de um outro vlog quando estiver lá no Rio. Esse foi o presente que o Gabriel me deu. É o presente que eu escolhi que eu queria realmente. Deixa eu ver. Meu negócio. Você usou do seu cabelo. Meu negócio. Se eu não vou usar com essa coisa. Não vai usar não. Eu, hein. Enfim, gente, esse foi o meu vlog. Se vocês gostaram, se vocês gostaram, dê seu like. Se você não é o canal, se inscreve. 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 Se inscreve.